Fala, meus amigos! Nossa, não tá nem que grisar, velho. Você tá maluco, velho? Tô piorando, ao invés de melhorar, tô piorando, tô piorando. Também, como é que eu vou melhorar sem tomar remédio? Agora é 10h20, acordei há 10h lá na MBA, carreguei, dei espiralada marginal, dei tomei um banho, pá, aí dormi. Só não botei relógio despertar, acordei 10h. Tá maluco, pelo menos eu não pego tranqueira. Bem ruim, assim, vai dormir. Ah, dor de cabeça, olha. Dor de garganta, nariz escorrendo. Esse frio que tu tá fazendo lá em Curitiba, tava batendo. Tomando, olha. É isso aí, vamos pra Cina, não pra casa. Na casa não é pra Curitiba. Pra casa? Não, deixa de ser de ir pra casa. A única coisa que eu tô achando dessa gripe, começo de gripe, sei lá. Eu já tô com fome. Fome, 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 fome. E antes, quando eu ficava gripado, Deus me lembra, eu ficava o dia todo sem comer. Perdi uns 6kg na gripezinha. Agora não, tô com fome. Tô com fome. Comi 3, 4 beijos já hoje. Parar lá no meu 8, pegar um bifão e uma saladinha. E meter pra adriante sem pau na máquina. Tá passando, vai lá. Já é bom andar levezinho, né? Uma carinha de 12 mil quilos aí, ó. É um sonho. Ai, 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 banhado já não tá tendo. Suba! Pronto de mesas tem banhado, mas você só vê que tu rolou. Parei aqui, depois entrou pra ir pra ganhar minhas roupas que tinha deixado pra lavar. Pra arrumar uma cinta ali que tinha arrebentado. E a carga tava rebolando em cima da carroceria. Arrebentou a última cinta. Com a fara, fazia a curva. A bunda da carga ia pro lado. E fazia uma retorninha ali. E a retorninha, tipo, o cara faz pra direita, né? Do lado de lá. Aí, depois encostou ali. Aí eu dei uma puxada, ficou retinho. Aí o pai sabe arrumar carga. No direito da carga, aí. Arrebentou a cinta. Cê tá doido. Peguei um sustinho de laranja pra lá. Pra gripe, a vitamina C é bom pra gripe. Deu caramba, fica gripado. Aí, as duas safaladas de roupa. Cê tá doido. Duzentão de roupa também. E a lavanderia é vinte e quatro horas. Petro Penha, show. Vamos lá, o suquinho. Bom dia, meus amigos. Ai, ai, ai. Aí onde nós tá? Temos na Barra do Turma. Sal, 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 escrave. Dormi. Parei pra dormir lá no rabi. Ai, ai, ali na... Depois dos guarda ali do Manecão. Tava lá do Turma ali. Ai, voltaram lá e despertar às seis horas da manhã. Quem disse que acordei, né? Acordei agora. Era oito e meia. Não sei, tá doido, mas agora temos aí a roxadinha. Aí... O Pedro também tava indo pro mesmo lugar que eu tô aí. Mas aí... Nem me preocupei muito. Tinha lá, é rapidão até. Aí é só chegar e botar pro chão. Então, lá, a minha carne é pequenininha. Seis pacotinhos, ó. Rapidão descarrega. Cê tá doido. Só não sei se vou conseguir descarregar antes do meio-dinho. Porque lá eu paro onze horas. Eu paro onze horas e volto... Meio-dinho, meio. Acho que é, sei lá. Uma coisa assim. Vai dar boa. Se for pra descarregar depois do almoço também, é só... Só jogar pro chão rapidão. Coisa de meia horinha pra descarregar o caminhão. Fuxa o filé. Pelo menos hoje eu amanheci sem dor de garganta, sem dor de cabeça, que nem eu tava ontem. Tem dor de garganta, sem dor de garganta. Tem dor de cabeça, né? Tem dor de garganta, dor de cabeça. Sua, louco. Cê tá doido. Se o cara perde tudo em balinha, por que tem que treinar aqui, ó? Vou achar pra sessenta por hora, né? Que ué, louco. Nem sei se funciona esse radar, porque só tem uma câmera, mas... Eu não sei se tá vendo. Estamos na divisa. Paraná com São Paulo. Vai chegar na divisa e começa a chover, hein? Essa desgraça. Você tá doida Olha o chave ali Ai, vamos dar, né Os meninos não tem preguiça Só doar, tema de dormir um pouquinho às vezes Você tá doida